De acordo com funcionários da Disney, visitantes estariam defecando e urinando enquanto esperam nas longas filas do parque temático. Foram relatados casos de crianças e também adultos fazendo suas necessidades e vomitando enquanto aguardavam sua vez para entrar nos passeios. Um dos funcionários, inclusive, revelou que existem codinomes para ocorrências de fluidos corporais no parque, sendo código U para urina, código H para fezes e código V para vômito. Um visitante também compartilhou em uma plataforma online que, enquanto aguardava na fila da atração Rise of the Resistance no Hollywood Studios, alguém deixou seu filho defecar no chão e simplesmente saiu para logo após um dos funcionários chegar e limpar o local. Outros frequentadores disseram que as crianças não são as únicas, alegando que viram fezes que pareciam ser de uma pessoa adulta em um dos locais do parque. Uma funcionária disse que casos de vômito acontecem diariamente, enquanto os casos com o codinome H acontecem algumas vezes por mês, mas disse que lidar com fluidos corporais é uma ocorrência regular, já que pais insistem para que os filhos fiquem na fila, mesmo que eles tenham que ir ao banheiro. Há banheiros espalhados por todo o parque e trabalhadores recomendam que os pais levem seus filhos ao banheiro mais próximo e peçam para que alguém segure seu lugar na fila. Mais notícias no gazetanews.com. Até logo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti